Música Ai boba Dá-me tua cosita Dá-me tua cosita Morda o baralhamento Morda o baralhamento Dá-me tua cosita Ai boba Música Dá-me tu cosita, dá-me bomba, cosita, dar-me tu cosita, dá-me bomba, cosita, dar-me tu cosita. Muerto para aqui, muerto para aqui Tome tu cocita, asoma Pure Energy Tome tu cocita, asoma Tome tu cocita, asoma